Fala rapaziada do canal, rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui para vocês, dessa vez vamos fazer um agrupamento a 10 metros com a nossa carabina de pressão PCP Leviathan PSR2 no calibre 4.5, vou mostrar aqui para vocês, calibre 4.5 ou .177, pressão do cilindro quase 4.000 PSI, luneta espina, 4x16x44. Vamos ver a válvula reguladora, reguladora 100 bar, reguladora 100 bar rapaziada, distância de 10 metros, chumbinho Auroc Olympic Match 0.55 gramas, rapaziada, como essa carabina, a 4.5 tem muita pressão rapaziada, ela não se dá bem com chumbo abaixo de 0.55 não rapaziada, eu botei a regulagem ali na mínima das mínimas de tudo, martelo todo solto para tentar fazer um agrupamento aqui com esse aqui de 0.55 gramas, ela vai gostar mais de chumbo pesado, viu rapaziada, eu só tenho esses chumbos aqui, o chumbo mais pesado que eu tenho são esses, aí o meu Auroc, o meu Auroc Roloponte acabou, que é o do Inumato, acabou, aí eu vou testar isso aqui que eu tinha aí, o Auroc Olympic Match, vou fazer 10 disparos, o Alves está lá no fundo lá, vou colocar o celular lá para filmar lá, a obraia lá, a obraiazinha do tamanho da moedinha de 10 centavos, vamos ver como vai ficar o agrupamento aí pessoal, beleza? Vou levar o celular lá, fazer o agrupamento e já já a gente está de volta, valeu? Vamos lá rapaziada, agrupamento a 10 metros, tomara que esteja pegando aqui tudo certinho, vamos fazer um agrupamento aí a 10 metros, com a leviatã, calibre 4,5, chumbinho, Auroc Olympic Match, de 8.4 grãs, ou 0,55 gramas, a obraiazinha do tamanho da moeda de 10 centavos, vamos ver se a gente consegue fazer um bom agrupamento aí pessoal, deixa eu ajeitar aqui o Paralax aí, beleza, filé aqui, vamos lá, vai ser 10 disparos, e vamos ver como o chumbinho se comporta aí pessoal, a regulagem da carabina está o mais fraca possível, e chumbo a menos de 0,55 gramas, não é agrupamento não rapaziada, sai muito, muito veloz, acima de 300 metros por segundo, então tinha esses aqui acima de 55, aí ela, na mínima dá para a gente brincar, e aí e aí e aí e aí acabaram seus disparos tá conferindo aqui se o magazine tá realmente vazio o magazine vazio rapaziada foram 10 disparos a gente vai tá conferindo lá no alvo com a moedinha de 10 centavos vamos ver como ficou nosso agrupamento lá beleza rapaziada o agrupamento ficou tudo dentro da obréia com chumbinho olímpico que mete da aurochi de 0.55 gramas eu vou tirar ali a tábua e eu vou tá mostrando para vocês aqui como é de 10 centavos pessoal mas aí por aí você já viram que já como tudo na moedinha de 10 centavos beleza que eu tá tirando aqui e olha rapaziada colocar moedinha de 10 centavos aqui para efeito de comparativo ó cobre tudo agrupamento aí vocês estão vendo um ótimo agrupamento pessoal chumbinho agrupou bem não não teve nenhum fly o círculo e a moeda de 10 centavos para vocês terem uma ideia e o tanto que sobrou aí de na moeda de 10 centavos então foi um ótimo agrupamento aí a 10 metros beleza rapaziada agrupamento top aí se você estiver gostando do vídeo rapaziada deixa o like aí se inscreva no canal rapaziada olha meu pé de abuticaba sempre vocês estão vendo aqui não tá dando nada né mas olha lá não sei se vai dar para ver aí ó rapaziada todo dia cedo aqui tem jabuticabinha fresca aqui para nós tá olha aqui o tamanho daquela bitela ali rapaziada do céu só dá nós rapaziada é jabuticaba todo dia de manhã aqui mas jabuticabinha madura começou a dar aí rapaziada deixa o like se inscreva no no canal tamo junto e até o próximo vídeo